Diante da inércia das autoridades do Ministério Público Eleitoral, o secretário de Fazenda Rafael Fonteles abandonou de vez o posto na Cefaz e segue em campanha aberta, completamente extemporânea ao governo do Estado. Por estes dias ele esteve no litoral piauiense e produziu um vídeo de candidato que nós passamos a reproduzir a seguir para que você tire suas próprias conclusões e ao final faremos o nosso questionamento. Assista. Mais um dia de própria ir na estrada, neste sábado, visitando aqui Cajueiro da Praia, esta bela cidade turística, anunciando obras de pavimentação asfáltica, obras de urbanização, sinalização, ciclovia na entrada de Barra Grande, aqui na sede do município de Cajueiro da Praia, aqui próximo ao Cajueiro Rei. Anúncio de asfaltamento urbano, uma demanda importante aqui da cidade, investimentos nas escolas estaduais, as duas escolas de Cajueiro da Praia, também recebendo investimentos de mais de um milhão de reais do próprio Piauí Educação. Na Ilha Grande de Santa Isabel, asfaltamento urbano já sendo inaugurado, além de pavimentação poliéseca. Então, o próprio Piauí completando a visita aqui nos municípios do litoral do Estado do Piauí. Pergunto de novo, e aí Ministério Público Eleitoral, isso é ou não campanha política extemporânea? Isso é ou não o uso da máquina pública em benefício da candidatura do secretário de Fazenda Rafael Fonteles? Diante de toda a letargia das nossas autoridades, só nos resta dançar um tango argentino. Legenda Adriana Zanotto